Olá, boa noite! Começa agora o resumo do dia, com as principais informações que foram destaque nesta terça-feira, dia 20 de abril. Teve início hoje a vacinação contra a Covid-19 para os idosos com 65 anos, que vão receber a primeira dose do imunizante. Nessa etapa, o município recebeu 3.834 novas doses de vacina. Os profissionais de segurança e salvamento também receberam novas doses. Nesta etapa, o município recebeu 130 doses destinadas a esse público. No sábado, dia 25, e no domingo, dia 26, serão antecipadas as aplicações da segunda dose da Coronavac para pessoas que tomaram a primeira dose nos dias 30 e 31 de março. Poços recebeu 2.010 doses exclusivas para essa segunda dose. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio de ação integrada das delegacias de Itambacuri, governador Valadares e Poços de Caldas, prendeu um homem de 39 anos suspeito de liderar uma organização criminosa especializada em furto de gado. De acordo com o apurado, a quadrilha pode ter gerado um prejuízo superior a R$ 1 milhão às vítimas nos estados de Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Goiás. O investigado foi localizado e preso na semana passada em uma chácara de propriedade dele aqui em Poços de Caldas, local onde também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de Caldas vai enviar à Câmara Municipal um projeto para a criação do auxílio emergencial municipal, que, se for aprovado, vai beneficiar 541 famílias. Os valores propostos serão pagos em três parcelas iguais de R$ 150,00, destinados a 139 famílias com pessoas com cadastro único desatualizado, R$ 200,00 para 79 famílias com pessoas sem dependentes, R$ 250,00 para 151 famílias com até dois dependentes e R$ 300,00 destinados a 172 famílias com até três dependentes. Ao todo, serão 541 famílias e um total de R$ 378 mil investidos. Mais 31 mortes e outros 749 casos de Covid-19 foram confirmados no sul de Minas, em novo boletim, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Com os novos casos, a região chegou a 157.700 casos confirmados da doença, com 3.704 mortes. O resumo do dia fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Amanhã eu estou de volta. Uma boa noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho